Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Vocês pediram muito, 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 muito. E nós voltamos pra parte 10, 12, não sei, do não beije o vilão errado. Faz muito tempo que não existe esse vídeo aqui no canal. Nós estamos aqui com a roleta misteriosa. E olha só, temos vilões novos, né? Quer dizer, eu acho que só tem um vilão novo, né? Que é a Batgirl. Temos aqui o Round 6, temos a Samara Morgan. Será que vai sair Samara Morgan? Ela tá bem desaparecida aqui do canal. Ah, e é lógico que nós também temos um vilinho. A mulher é gato. Legal. Tietchan. Então vamos começar com a Alequina. Quem será que ela vai tirar? Será que o Coringa vai ficar com ciúmes? Vamos lá, boa sorte, Alequina. Vamos lá, Belinha. Vou girar aqui. Quem será que vai cair pra Alequina? O Itchaco. O Itchaco. Então a Alequina pode sortear. Quem que você... Eu acho que o Coringa vai ficar com um pouco de ciúmes, hein? No queixo. No queixo. Espero que ele não esteja com bafo. É, eu acho que o Coringa não vai gostar nada disso. Vai ficar com ciúmes, não sei. Não sou mais nada do Coringa, Lua. É verdade. Alequina agora está solteira. Então vamos lá. Olha aí, o Itchacoisa já chegou. E... Não gostei disso não, hein? É, pô, Alequina... Eu não gostei. Você escovou os dentes? Pra eu não sentir o seu bafo. Tem que ser bem rápido. Eu não lembro. Ah, é bom. Nossa. É, Bicho, você preferia que fosse a Bia? É, é claro que sim. Inclusive, eu vou até fechar o olho e imaginar que é a Bia. É, tá bom. Então vai lá, Alequina. Boa sorte. Ah, beijinho. É, não era isso aí. É que eu imaginei que era a Bia, desculpe. Mas a Alequina está bem abaixinha. É verdade. Mas abaixa um pouquinho. Tá bem. Ah... Ah... Bom, é isso. Vamos para o próximo. Acho que o Itch gostou, hein, Alequina. Não, não gostei não. Estranho. Oi, Bia. Vi que você ficou bem chateada porque a Alequina tirou o Itch e deu um beijo no queixo dela. Tenho certeza que o Itch me falou que você ficou bem chateada. Você falou? Foi. Não? Foi a minha vez, né? Vamos lá. Vai, Bela. Gira aí. E vamos ver quem é que vai sair. É, você mesma. Vai, que sorte. Muito bem. Vamos lá ver a... Não, Bia. Não vale tirar você mesma. Se for uma parte que tem pra beijar, vale sim. Vai, Bela. Vale. Vamos lá. Vocês acham que vale, galera? Coloca aí nos comentários. Não sei não, hein. Ai, vou ter que beijar o meu pé. Boa sorte, Bia. Essa eu quero ver. Você quis dar uma despertinha, mas se você não beijar o seu pé, você vai ter que girar de novo a roleta. Ai, eu quero dar um pouquinho. Eu consigo. Então tá bom. Boa sorte, Bia. E aí? Você consegue dar um beijo no próprio pé? Eu consigo porque eu já treinei. E que eu consigo? Sério, Bia. Eu vou precisar rodar a roleta de novo. Então vamos ver. Vai, Bia. Coloca aí nos comentários quem acha que a Bia consegue. Ah, para. E é muito fácil. Então vai lá. Quero ver. Não, não vi. Porque o seu cabelo ficou na frente. Não vimos. Não, não falha. Ainda bem que o meu pé está limpo. Vai, de novo. Então peraí. Deixa eu vir aqui para esse ângulo. É, calma. Quem se deu pior? A Arlequina que beijou o queixo do Itch ou a Bia que beijou o pé? Eu beijei o queixo do Itch e eu apresentei e lavei ele de novo. Então tá bom. Vamos para o próximo. Oi, Rapina. Quem é que você quer tirar da roleta misteriosa aí? Eu não vou dizer quem que eu quis tirar. Bia, cala a boca. Nada a ver. Vai, Bela. Não, é a Belinha que gira. Nada a ver. A Penny. Não, a Penny não. Ela vai estar fazendo a esposa. Boa sorte, Rapina. Não, só uma pergunta. Por que o Winnie Buggy está do lado da Rapina e não de mamãe? Não sei. Quero saber quem foi. Quem fez essa roleta sabe quem são os melhores contatos. É isso aí. Não vale não. Tudo bem, Bela. Dá a caixa para a Rapina. Essa chatona para ela ir embora logo. Vamos ver aonde ela vai dar um beijo na Penny. Vai logo, Rapina. Calma, já peguei. Ai, na testa. Na testa. Ah, não foi tão ruim assim. Eu soube que a Penny estava com piolho, mas tranquilo. Ai, não, não, não. Imagina eu beijar um piolho. Bom, tchau, Rapina. Boa sorte. Vamos para o próximo. Ai, 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 hein. Eu não gostei nadinha dessa ideia. Eu não entendi nada. O que foi? Bim, faz quanto tempo que você não tomou banho, hein? É, vai fazer um mês amanhã. Espera aí. Eu também te ouvi para a manhã. Ah, é o dia de tomar banho. Que isso, Rapina? Eu não tomei o risco, né? Caramba, Rapina. Eu estou parecendo o Pinóquio. Vai, vai logo, vai logo. Pode, logo. Pode. É, a Rapina se deu muito mal. Vamos para o próximo. Nossa, quanto estilo. O Batgirl. Amei, achei muito estiloso. Mas comenta aí para a gente. Quem que você quer tirar dessa roleta aqui? Quem que você quer sortear? Eu também. O Coringa, não é? O Coringa? Bem sinistro isso. Bom, Bela, gira aí a roleta. Vamos ver quem que a Batgirl vai tirar. Coringa? Ah... Bela? Ah, a Alequina não vai gostar nada disso, hein? Eu acho que ela ainda gosta do Coringa. Ah, a Alequina não vai gostar. Deixa eu ver. Aham. Boca. É o quê? Deixa eu ver isso. Ah, vou ler, amiga. Boca! Ah, nossa. Bela? Ih, vai dar briga. Vai dar briga. Eu não quero nem estar aqui para ver isso. Ah, bom. Ui. O que que é isso, gente? A música do nosso casório. Nossa, casamento. Que emocionada. Bom, enfim. Finalmente vai rolar o beijo. E é isso, Coringa. Desafio é desafio. Boa sorte. É só para ela e não para mim. É, mas você estava na roleta. Ei, ei, ei. Cuidado, hein. Cuidado. Ah, não me segura. Gente, Rua. Ah, nossa. É, Coringa ficou sem palavras. É, vamos para o próximo desafio. Ué, cadê a Belinha? A Batgirl não está por aqui não, né? A Batgirl, né? Ah, é aqui. Não, também. Ok, vamos girar. Tomara que eu tire o mini bug e bota aí nos comentários. A Batgirl? Bom, pelo menos eu era fã da Batgirl. Até ela ter toda essa polêmica com a Arlequina. A Arlequina não veja isso. Vamos ver o que tem aqui. Está quase saindo, pessoal. Rosto? É bom, tudo bem. Um beijo na bochecha não tem nada demais. Mas eu espero que a Arlequina não leve para o lado pessoal. Agora eu acho que eu vou embora. A Lua chegou e a Batgirl também chegou. Eu vi ela dizendo que não é minha fã, mas devolvo insenso pelo menos. Eu sou simpática, é porque está rolando uma coisa entre você e a Arlequina. E a Arlequina é muito minha amiga. Eu não quero que ela fique chateada, mas eu gosto de você também. Tá bom, tá bom. Deixa eu passar. Mas vamos logo com isso que eu tenho uns a fazer. Poxa. Eita bom, querida. Tchau, tchau. Tchau. Pelo jeito a Batgirl não gosta mais de mim. Gente, é isso. O vídeo foi esse. Coloca nos comentários quem vocês acham que se deu melhor e quem vocês acham que se deu pior. Eu que beijei. Eu mesmo. Com certeza que o que se deu melhor foi a Batgirl. É. Ela gostou de beijar o Coringa, né? Para ela, ela se deu melhor. É verdade, Bela. Para ela. Mas para vocês. Vocês acham o quê? Eu acho que a Arlequina vai ficar bem brava depois desse vídeo. Eu também acho. Coitada da Arlequina. Eu tive que, depois que a Batgirl deu um beijo no Coringa, eu tive que dar um beijo no rosto da Batgirl. E eu acho que a Arlequina ficou bem chateada comigo. Ah, mas pelo menos foi só um desafio, né, Lu? A culpa não foi sua. É, bom. É isso, gente. Se vocês querem mais uma parte do Não Beijo Vilão Errado, deixa aí nos comentários. E da parte mil, porque a gente já fez milhares de vezes. Porque o pessoal gosta muito desse vídeo. Então, se tiver 10 mil likes, a gente faz mais uma parte. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo não dá no dia. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Tchau.